Música Candidato Presidente da República, Antero Bendito da Silva e a campanha do tipo Diálogo e a Becusi Centro, sexta semana na ATT, precisa e a pensamento estratégico ida, nebeforte o de belehalo mudança e a área educação, no justiça social, liuliu e a área isolada será. Pensamento estratégico sendo que considera ciência no dar base principal para a mudança política. Estamos na educação, universidade, intelectual, o presidente da República tem o diálogo, o bebê com a universidade. Liuliu-se palestras, liuliu-se debates, convida intelectuais, sir, vai nem a presidência para pouca solução para o problema nacional. Para intelectual, sir, vou sentir, sir, não é. Momento, idanei na universidade de La Queta, estado de La Queta, Ministério da Agricultura de La Queta, Faculdade de Agricultura, UMPL, Unitar, La Queta. Não é, sir, não é, sir, não é, sir, não é, sir, não é, sir. Pensamento estratégico sendo que lembra de justiça social na zona isolada, sir, zona no área isolada, sir. Oic numéro isso é desenvolvimento de la rua-chabaz, sir, não é, sir, não é, sir isolados. Para exemplo, a minha proposta é para o presidente Barrigo de La Queta, ou o Partido Uro, sir não é, Sarah, para a zona liquidificada, no fim de 1.3 millones de sessões alternativas. A alternativa é que a gente tem que fazer a ideia de sustentabilidade. A gente tem que criar a cidade, a gente tem que fazer a vida. A gente tem que fazer a vida. Candidato com o número sorteiro sanului, que se valoriza o trabalho trabalhador sira, a gente tem que fazer o salário trabalhador sira. Valorização do trabalho trabalhador sira. A gente tem que fazer a vida estratégica. O salário do Estado agora, a gente tem que fazer isso. Presidente Simo, 5 mil reais. Sira de serviços de segurança social, 5 mil reais, 130, 140 reais. Dois mil reais. Presidente Kalihau, Anto Lhati, de Anabar, da Luma Itania Segurança, Sira de Sarpam, Balor, Anto Sanulo. O insame Sir Moris. Também o nível do salário, a gente tem que fazer. A gente propõe a gente reduzir o nível do salário, e a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que discutir entre lideres, que é o organo do Estado do União, o comunidade, o parlamento. A gente tem que discutir. Para o Estado do União, a gente tem que fazer. A gente tem que discutir sobre justiça social. A gente tem que discutir sobre justiça. Diálogo Popular, Candidato Antero, Bendito da Silva, Nian, Baloron Ohin, Halau, Iha Suku Becora, Aldeia Bekuzi Centro, continua, Iha Aldeia Ailele Hun, Suku Kamea, no termina Iha Aldeia Namalai, Suku Becora, posto administrativo Cristo Rei. Laura da Cruz, Lamberto da Silva, GMAN.